Rafael José de Brito vai vencer, vai vencer, vai vencer campeão mundial, é sua hora Rafael de Brito pra fechar uma carreira brilhante, uma carreira milionária de um dos maiores milhões de todos os tempos A gente vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer Marcos Rafael José de Brito, a joelha emocionada, um aplaudção de coronavírus O presidente Viamento chegou a arrepiar Agora a montanha estava todo mundo Viu o Correio de Sou A última